A CIDADE NO BRASIL Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Foi numa festa cheia e curva a vive E na vitrola o que acordou A meia luz do som do Johnny Cleaver Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Eu perguntava do you wanna dance E te abraçava do you wanna dance Lembrar você Um sonho a mais não faz mal Lembrar você Um sonho a mais não faz mal E te abraçava do you wanna dance 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 Obrigado.